Pololô aí, vai. Chama no groco. Ó o cofrinho, fi. Ó o cofrinho. Chama no groco. Ó o meu pato vindo ali, ó. Eita. Então, rapaziada, mais um vídeo começando aí no canal. Demorou? Semana de carnaval aí, família. Eu peguei, tipo, uns 5 dias, 4 dias aí. Só pra ficar de boa, tá ligado? Tô voltando com os vídeos hoje, então já se inscreve no canal aí. Vão bater 200 mil. Deixa muito like aí, meta de 5 mil likes nesse vídeo. Tamo junto, é nóis. E ativa a notificação também pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal. Tamo junto, rapaziada. Ó o meu parceiro aí, ó. O Deca, dá um salve aí, ó. Ó o Nino também, né? Ela vai gravar pra nós aqui. Eu vou escolher meu peixão aqui, ó. O mel branco e preto, hein? A gente vai tirar um x1, rapaziada. É porra, não. O mel branco e preto aí, fi, ó. Debaixo. Esse aqui, ó. Eita, rapaziada. Eita. Ó. Toma, fi. Esse aqui eu vou cortar o Deca. Desafiei você, Deca, ó. Um x1. Desafiei. A minha tá molhada. Molhou? Aí, Nino, ó. Fazer o estirante aqui na bala. A gente vai gravar só. E aquela linha rosa do quê? Linha rosa é da Pipa Fig, mano. Pipa Fig. É Pipa Fig, porra. E aí, rapaziada. Mano, a gente tá gravando rápido aqui. Ó o tempo, como é que tá. Vai cair motoró, mano. Ó a chuva que vai vim. Ó, maluco. Fechou de verdade. O Nino ainda não foi carpinar os matos ali, rapaziada. Ele é rabiola. Não, não tem rabiola não, pô. Ah, na clima nem essa não, pô. Nossa, que amizade. Fazer como um fechão rápido, tá ligado? E aí, mano? Ô, vamos lá, rabiola aí pra nós? Traz rabiola vim assistir a chilena. Olha, é a chuva já deu, cara. Nino, vai aí, vai circulando a câmera, mano. Tá paradão, não. Vai andando, tá mais da hora. Não, não o zoom. Vai andando, mano. Se você pede, se ele de barco ali, ó. E aí, filho? Você cair é engraçado, hein? Deixa eu arrumar um fechão, pô, na moral. Não tem? E aí, arrumar um rabiola aí. Arumar um rabiola aí. Ainda mais alto lá nos matos, né? Arumar um rabiola. Não, pior é que não tem um fechão no alto, bicho. A época parou, na moral. Tá em choque, né? Só porque eu vou fazer hoje. Salve, rapaziada. Porque eu tava... Olha, grava aqui, Linox. Olha a chuva, olha a chuva. Salve, rapaziada. Olha, rapaziada. Essa aba aqui não tem freio, não. Tá, problema. É a prova d'água isso aqui? Por quê? Eu vou levar pra ali as coisas. Não para de gravar isso, não. Não para de gravar isso aqui. Olha, rapaziada. Dá a chuva aqui. Corajoso, hein, meu Deus. Pra não vir pra carfinha isso aqui, porra. Traz aí, pega as coisas aí. Pega as coisas aí, ó. Ei, meu Deus. Deixa eu pegar a carretilha. Traz 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 a carretilha. Não, só vai pegar pra tu dar uma rabiola. Aqui. Pedro, pra colocar nessa chuva aí ia ter que ser raio de plástico, não é não? Raio de plástico, mano. Essa chuva. O raio de plástico na chuva ia ficar da hora, hein? Caramba. Vai, Deca. Pode ir lá nos matos, Deca. Tem que ir pra chuvar. Vai, Deca. Pode ir lá nos matos. Aí, rapaziada. Vamos esperar a chuva passar que a gente voltar a gente se derrubar. Mano, grava essa barata aqui. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Olha a chuva, troca. Olha a chuva. Olha a minha aí, ó. Vamos olhar. Assim, gente. Esse aqui robô não canse de chupão, lá tá. Tu tem um baú, tio, te menos um. Espera essa chuva aí, rapaziada. Espera. Olha, rapaziada. Tá chovendo aí na hora que a gente ia gravar essa mancha. Olha, rapaziada. Tá chovendo ainda. A gente vai fazer uma violinha de sacola aqui, ó. Ah, não. O que, fi? Olha aqui. Aí, rapaziada. Tá fazendo uma violinha de sacola aqui. Olha no supermercado na Gol. Vamos que vá, fi. Patrocínio. Patrocínio. Olha, eu tinha que ir na chuva. Ainda buscar uma tesoura e ainda buscar uma sacola. Ah, você não ganhou um peixão? Você pediu um peixão? Vai. A gente não vai ver se vira aí, você tá lascado. Vai. O pessoal pediu pra você cortar o cabelo. Não vai cortar, não? Não. Por quanto você quer cortar? Não sei. Por dois peixões. Você aceita? Eu sou nem burro, o quê? Eu quero um saco de peixão e um saco de peixão e um saco de peixão e um saco de peixão. É, ok? Se eu te dar uma roca aí, você corta? Não. Olha o tal de linha que tem aí. Se eu te dar a minha carretilha com a roca. Não, não. Não corta não? Não. A roca ou ele? É. Não é o nick da tua mina? É. Mas é roca, sim. Daí o bagulho? Tô louco. Olha a bag. Vai dar aqui. É, esse veio de uma família de pepe, então. Olha o menor que fica em gol. Calma, Fê. A primeira. Toma nele. Aí, rapaziada. Quando terminar a viola aqui, a chuva passar, a gente grava o rabo, hein? Calma junto. Aí, rapaziada. Pede o like aí, Fê. Quebrou os chinelos, não quebrou os chinelos? Não, eu consertei. A viola de corno do caramba. Ó, ó, é isso. Ó, grava aqui, Nino. Ó, cê é louco, mano. Que que é isso, Fê? Isso daí nem nada. A violinha não grauda aqui, Fê. Ó, vamos bater dentro de um like. Vamos bater dentro de um like. Só a tesoura aqui não tá coitando, Fê. Tesoura velha. Oxe, já fiz um 240 mil fitinha aí no coisão. Ô, põe, nossa fitinha aqui, ó. Fitinha aqui, ó. Aí, rapaziada. Acabou a chuva aí. Já fiz a biola, diga também. Agora ele vai rolar uma chilena aí, ó. E eu também, que autorizo. Ele vai rolar rola toda. Ó, né, tá bom? A vida não vai nem descarregar. Em choque. Só bolou com os maluco. Vai ter que fazer o teu estirante, viu? Meu Deus do céu, pra te fazer, ó. Meu amigo. Mostra aí, Petro. Faz o seu estirante aí, como é que faz pra galera aí. Por quê? Mostra aí como é que você faz o estirante. O estirante, ó. Olha o estirante dele. Ah, tá bom. Quando eu ia fechando de 40... Faz um aí, então, Igor. Seis dedos. Quando eu ia fechando de 40, eu coloco o próprio dedo. Seis dedos. Não, quando eu ia fechando de 50, eu coloco... Eu coloco cinco dedos. Cinco dedos aí. Cinco dedos. Deixa eu ver se cinco dedos. Presta aqui. Cinco. Vou nem rolar bastante. Ó, pra vocês verem, ó. Ó, cinco. Cinco. Dez dedos. Meu, Ami, vai dar o estirante, tio. Cê é louco, esses caras aí, tio. Aê, mano, ó. Quanto que é peixão de 40? Mano, vai fazer o estirante. É quatro. Quatro dedos. Aí, quando que é peixão de 50, eu coloco cinco dedos. Mano, vai dar o estirante, viado. Dê a linha pra fazer o estirante. Já estourei de novo. Presta aí. Isso aí é o peixão dele, tio. Os peixões do cara, truta. É por isso que é o peixão doente. Os peixões doente. Os peixões doente, cara. Cala a boca, cala a boca. E aí, daí que é? Tem que ficar quieto. A gente tem que pegar sua irmã sem ver peixe. É, deve vir a minha. Vai a palagem mesmo? Pode passar aí, vai subir a palagem lá. Eu enrolei a chilena aqui, ó. Só mais um trequinho, tá ligado? Posso enrolar um pouco também? Depois. Pronto. Aqui, vamos, rapaziada. Olha, rapaziada. Olha esse carro aqui. Vai se sujar todo, parceiro. Igual é o que eu fiz. Deixa o seu peixão lá, filha. Depois você pega pra empinar. Vai empressar sua carretilha pra me empinar. O meu caro do Deca ali. Cadê o Deca já subiu na loja? Não. Ele foi pra lá já peste, ó. Leva ali, peste. Pra nós. Leva lá, leva lá, papai. Ó, vai reto aí, ó. Não sobe não. Vai reto. Não, parça. Vai enroscar, tio. Ô, Pet, direita, direita. Vai enroscar, moleque. Que teimoso, tio. Levanta aí. Olha. Ó, chebinho, hein. Já tá uma olhinha. Pode dar um zoom, hein. Pode crer. Caralho. Cadê o Dudê? Logo, T. Acho que eu vou ficar lá da rua, hein. Olha isso. A violinha de supermercado é top, hein. Poderia ter deixado ela maiorzinha pra ficar da hora, hein. Agora corta a parada pra mim, gente. Nossa. Nossa, olha isso, gente. Já me deu pra todos os tiros. Afei, já cortei? Tá na linha. Esse cachorro aí. O que foi? Afundou? Afundou. Eu falei pra essa, anda? Subiu, subiu. Tá na água, velho. Tá dançando. Olha lá. Tem que cortar a outra, né? Parou de cortar a outra. Fala pra você esperar aí. Espera pra eu ver dessa, falou. Daí não sai, não, pô. Enroscou, foi? Corta ele esse mesmo, dele. Tá enroscado na água. Vai descarregando, vai descarregando, dando uns toquinhos, pô. Se puxar, não vai sair, não. Vai sim, acaba tirando ele, você vai tirando ele com o capeta. Caraca, a mamãe não sai nem... Pode ir. Pode, saiu? Pode, Deca. Puxar não, Deca, senão vai enranchar. Enranchar, vai enranchar. Vai, vou mandar a busca, hein. Corta a cara. Eu tô tentando pegar os dois, tá ligado? Tem que tomar na rua. Não, não vale cair lá na rua. Toma, mãe. Vem, né, como tá embolando. Parece mesmo. Parou, parou. Puxa ali! Puxa! Tomou. Ah, me perdi. Ah! E aí, deixa eu tirar o laço com o pé, Tô? Cortou, Tô? Deixa eu tirar o laço com o pé, Tô? Olha a linha, rapaziada, ó. Aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, demorou? Até o próximo vídeo, família. Tamo junto, forte abraço, ó. E fiquem com a live de Free Fire aí. Tamo junto, é nóis, Fábio.